Quando eu encontrei você Senti uma grande emoção Você despertou dentro de mim Um sentimento bom Amor Sempre vale a pena lembrar Como isto aconteceu Sei que é preciso dizer em canção Que eu amo você Deus nos uniu pra sermos um Com só coração Deus nos uniu em laços de amor Em uma aliança É porque eu amo você É porque eu amo você Sempre vale a pena lembrar Como isto aconteceu Sei que é preciso dizer em canção Que eu amo você Meu amor Sei que é preciso orar Sei que é preciso chorar com você E sempre que precisar de mim Estarei ao lado seu Deus nos uniu pra sermos um Um só coração Deus nos uniu em laços de amor Em uma aliança Deus nos uniu pra sermos um Um só coração Deus nos uniu em laços de amor Em uma aliança É porque eu amo você É porque eu amo você É porque eu amo você É porque eu te amo É porque eu amo você Eu te amo Amém Amém Amém